Essas duas mulheres de culturas totalmente diferentes estão querendo se tornar belas, inclusive usando a beleza como artifício de atração de marido, de sei lá o quê, que elas estão fazendo nessa sociedade. E elas se consideram belas e elas geram com essa intenção, porque não pode ser produzida sem intenção. Nenhum artista faz um quadro sem querer e aí ficou belo sem querer. Uma música ficou bela sem querer. Há uma intenção de produzir a beleza. E aqui essas mulheres estão tentando ser belas. Eu não sei se todo mundo vai achá-las belas. Depende da cultura. É isso que a gente está falando. Aí está nos olhos de quem vê a pergunta? Sim e não. Talvez a Gisele Bundt seja mais bonita para os nossos padrões. Ou outras mulheres que não têm um padrão europeu, branca, loura. Enfim, muitas mulheres podem ser consideradas mais bonitas. Talvez não. E aí? Ah, então não existe isso. Não existe porque todo mundo está querendo se parecer belo e está buscando a beleza. Então isso é fundamental. Deixa eu parar com esse compartilhamento para a gente voltar a conversar. Se precisar eu volto de novo. Ok. Outra coisa, né? Quais os caminhos para se compreender, analisar e explicar a beleza? Agora vamos para uma parte mais analítica aí, né? Vamos aproveitar aí a sua bagagem também intelectual, acadêmica, né? Até aqui nós analisamos a questão da percepção, enfim, da beleza. Mas então que caminhos podemos adotar aí para compreender, analisar e explicar essa beleza? É muito interessante que você começou a mencionar Agostinho e tem talvez praticamente todos os homens que foram considerados grandes filósofos, inclusive cristãos, pensadores cristãos como C.S. Lewis. Todos esses caras, essas pessoas, homens e mulheres, de alguma maneira tocaram nesse assunto, se debruçaram nisso, se depararam com essa questão e ficaram perplexos. E buscaram entender isso, aos seus modos, de acordo com as suas épocas. Tem um filósofo que eu costumo comentar, quando a gente conversa sobre isso, que é muito importante, que faleceu recentemente, um filósofo conservador, em inglês, chamado Roger Scruton. Ele escreveu um livro chamado Beleza, dentre vários outros, para traduzir para o português. Ali é muito interessante as coisas que ele fala sobre beleza, que é um pouco uma síntese, uma retomada do que foi dito ao longo do tempo por esses vários outros pensadores filósofos. Então, o Roger Scruton caminha pela questão da arte, da arquitetura, e ele mostra coisas incríveis. Do tipo, houve uma mudança ao longo do tempo na arquitetura que tentou dar mais ênfase na funcionalidade e esqueceu, por exemplo, os detalhes da arte, da beleza. Com isso, ele fala que tem muitas evidências que as pessoas, por exemplo, deixaram de querer habitar nesses lugares, que teoricamente seriam mais funcionais, mas por eles perderem o elemento de beleza, as pessoas deixam de habitar. Então, aquilo que é belo desaparece, entra o funcional e o funcional perde sentido. E aí ele lembra isso o tempo inteiro, de que essa ideia de funcionalidade de beleza, elas não andam juntas. E muitas vezes, o mais importante, o mais relevante para as pessoas é a beleza. E aí fala da arte, que é coisa mais inútil que a arte, porém bela. Então, a arte não tem utilidade. Qual o propósito de eu sentar aqui tocar um violão e fazer uma música bonita? Não tem um propósito. E aí que entra a questão de como, além dos filósofos, essa questão vai sendo tratada por materialistas filosóficos e várias estirpes. Por exemplo, evolucionistas, barwinistas, evolucionistas, evoteístas e pessoas que pensam por esse arcabouço. Porque, necessariamente, a maior parte deles vai pensar que tudo que existe na natureza e na vida tem que ter uma explicação utilitária. É uma espécie de doutrina utilitária. Não faz sentido ter arte a não ser a luz da explicação materialista. Que um dia éramos uma ameba e que aqui, de repente, surgiu o ser humano, milhões e milhões de anos depois, fazendo arte, aparecendo a beleza, contemplando a natureza ao ponto de criarem múltiplas religiões, de adoração à terra, adoração à lua ou ao sol. E aí botam o cristianismo no mesmo saco, dizendo que, no final de contas, tudo isso é uma busca. E eles não sabem, obviamente, explicar, em primeiro lugar, porque existe essa busca. Mas eles falam que tudo é de origem materialista. E a beleza não escapa disso. Então, aí, eu acho que a gente vai começar a entrar na primeira explicação, talvez mais formal, de como que a beleza aparece e qual o propósito dela na natureza. Quem fez isso? O senhor Charles Darwin. Eu também gosto sempre de bater nessa tecla, que a gente lendo um pouco do que ele escreveu, pensando nas coisas que ele propôs e que estão até hoje, o cara era um gênio. Isso é inegável, na minha perspectiva. Só que deixou vários furos e criou uma série de problemas. Inclusive, você é um, por exemplo, que mostra isso claramente nos seus vídeos, as pessoas têm que acompanhar isso, das implicações seríssimas que isso tem para outros aspectos da vida, para os aspectos mais relevantes da vida. Mas ele criou uma explicação que, aparentemente, é plausível para entender por que existe beleza na natureza, em especial nas plantas e nos animais. Porque, para Darwin, ele começou a ouvir, no tempo dele, dos religiosos que a beleza era como os filósofos, a maioria dos filósofos entendiam, que era, muito provavelmente, algo que a única explicação é uma mente, um criador, colocou, estabeleceu, para o seu próprio deleite, no sentido de sua honra, sua glória, e para o deleite do ser humano como ápice da criação. Isso foi válido, então, até surgir essa ideia de Darwin. Então, Darwin, quando se depara com isso, a gente sabe um pouco o que aconteceu na vida dele, os traumas que ele teve, a perda da filha, mas cada um reage de uma coisa, a gente não pode julgar, as pessoas nesse sentido. Mas, me parece que toda essa confusão que ele viveu ali, ele acabou se revoltando contra a ideia de Deus, de Criador, etc. Foi apostatando, abandonando a fé, se é que, de fato, ele teve uma fé verdadeira um dia, uma fé racional, de olhar as evidências, inclusive. E aí, ele se deparou com várias questões. Uma delas foi a questão da beleza. Ele falou, caramba, como é que eu vou explicar esse negócio? De um lado, estão aqui os religiosos dizendo que a beleza foi criada por Deus. De outro, eu falo, eu não aceito, eu não posso admitir que isso seja verdade. Então, eu vou propor alguma coisa materialista para explicar a existência da beleza. O exemplo mais emblemático da história é a famosa cauda do pavão. que ele, inclusive, em cartas para amigos, etc., ficou registrado que ele tinha um horror de ver aquela cauda do pavão, aquela maravilha, exuberância, aquele exagero, como você lembrou do Marcos Herberim, que sempre fala isso. E ele ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar esse troço? Por quê? Ele entendeu logo de cara que ter uma cauda daquele tamanho, o exemplo do pavão, mas você pode aplicar isso para qualquer outra coisa. Até me lembrei aqui de uma outra frase dele, que pensar no olho fazia ele ficar gelado, fazia esfriar todo, dar calafrios, porque, de fato, você analisar todas as estruturas integradas ali, isso que Darwin não tinha nenhuma noção de bioquímica, de biologia molecular, não tinha a mínima ideia do que seria a bioquímica da visão, de neurônios especializados, de nervo óptico, que é a fibra óptica de última geração. Ele não tinha essas coisas à disposição, essas revelações que a pesquisa mais moderna trouxe para nós. Então, o Raul do Pavão é a mesma coisa, para que tudo isso? Então, é interessante a gente mencionar o fato de que realmente Darwin tinha seus problemas que não foram solucionados até hoje, muitos dos quais. Se você ler, por exemplo, o livro La Caixa Preta de Darwin, de Michael Biehn, que foi relançado agora pela McKenzie e Discovery Institute, você vai ver aí que o autor disseca o fenômeno da visão. e aí, com certeza, Darwin ficaria ainda mais, teria mais calafrios ainda se soubesse dessas coisas. Pânico tremendo. Mas voltemos ali a raba do pavão. E aí, o que é exatamente isso? O que ele fez? Ele propôs, esse é um dos motivos, ele propôs, então, uma coisa que é um dos tripés da teoria da evolução, que não é só a seleção natural agindo sobre variações aleatórias. Isso é a essência. E a ideia de que tudo veio de um ancestral comum. Isso são pilares da teoria da evolução. O outro pilar, que muitas pessoas acabam que esquecem, é a ideia da seleção sexual. Ele criou esse negócio para tentar dar conta, para explicar exatamente isso, a existência da beleza no mundo animal e nas plantas, principalmente no mundo animal, vou dizer porquê e como ele fez isso, e a diferenciação morfológica entre machos e fêmeas. Porque você não precisa ser biólogo, basta você prestar um pouco de atenção, ou, sei lá, ligar a televisão e ver um canal desse de natureza, você vai ver que, normalmente, o padrão quase que universal é os machos são maiores, mais fortes e mais bonitos que a fêmea. Isso é mais uma prova que a gente é uma criação à parte. Porque dizer que os machos da nossa espécie são mais bonitos que a fêmea, eu não vou concordar contigo, não. Aqui com a gente é coisa inverte, né? Coisa inverte. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O homem foi tremendamente presenteado. Graças a Deus. E aí, o que ele fez? Ele falou, vou ter que dar conta dessa brincadeira. Ele sabia que não tinha como a seleção natural explicar a existência da beleza e a diferenciação de machos e fêmeas. Ele começou a observar na natureza e viu que o padrão geral era esse. Ele começou a perceber também que, de uma certa maneira, de uma maneira geral, as fêmeas é que escolhiam os machos. O macho se exibia lá, a causa do pavão, o canto, a dança e assim vai do sapo ao leão. Em geral, é isso que acontece. E aí, o que ele começou a falar? Bem, as fêmeas estão escolhendo os machos mais bonitos. Gradativamente, geração após geração, elas vão selecionando os mais bonitos. Elas só querem acasalar, namorar, digamos assim, com os machos mais bonitos. Ao longo de milhões de anos, então, o que aconteceu? A corrida foi ficando bela, 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 ao ponto da beleza ficar extravagante e começar a agir, inclusive, contra o que faria a seleção natural. O negócio fica tão bonito, tão exuberante, que começa a atrapalhar. O osso da ave fica pesado, a pena fica cheia de... Imagina, com um predador, um pavão para ser visto como um predador é mole. Como é que ele vai correr, voar? Como é que ele vai se esconder de um predador? Então, ele começou a ver que a coisa andava uma coisa contra a outra. A seleção natural, na verdade, iria eliminar esses animais mais bonitos, mais cheios de parafernália. O bico, por exemplo, o bico da ave, ele é adaptado para comer cada coisa. Então, de acordo com ele, o bico, sim, evoluiria de acordo com as adaptações ambientais. Mas a beleza iria evoluir independente, iria ignorar, digamos assim, a seleção natural e começar a evoluir, evoluir ao ponto de a gente encontrar beleza em tudo quanto é lugar. nos animais. Então, isso foi mais ou menos a história dele. Só que ele continuou com aquela brincadeira. Mas e aí? Como assim? Aí, a gente está lendo, entendendo o que ele falou, o que ele pesquisou, a gente consegue extrair que ele percebeu que existiriam dois tipos de beleza. A beleza útil, a doutrina utilitária, e a beleza inútil. o problema é que ele via que a beleza do pavão, ele não tinha certeza do grau de utilidade da beleza do pavão. Como assim? Ele achava que o pavão era bonitão porque aquilo ali era o que atraía a fêmea. E aí ele falou, então essa lógica funciona. Cada vez mais bonito, cada vez mais bonito. Cada vez mais bonito. Cada vez mais bonito. Esqueceu de explicar porque a fêmea que é o mais bonito. E várias outras coisas que eu vou falar depois. E aí eles achavam que ia ser a explicação. Só que, com o passar do tempo, por exemplo, mais recentemente, a gente sabe que, na verdade, os pavões, tem lá, por exemplo, aquele olho, aquele olho que tem colorido, o pavão, ele tem três anéis. Já tem várias pesquisas mostrando que a fêmea vê mais ou menos um anel. Ela ignora a cor dos outros. Ela está muito mais interessada no som que o pavão emite. O próprio Marcos Ebelin sempre brinca, a cantada. Muito mais importante a fala, o comportamento do que... E aí, como é que fica essa história? Então, assim, ele achava que, mesmo que o pavão pudesse, eventualmente, ter uma beleza inútil, a explicação dele era que não passava de um chute. Bem, hoje é bonito, mas provavelmente não serve para mais nada hoje, não atrai a fêmea. Mas, com certeza, no passado, evolutivo do ancestral desse lindo pavão serviu para alguma coisa. É quase como o órgão vestigial, uma beleza vestigial. É isso aí. E eu chamo essa coisa exatamente nessa lógica do órgão vestigial de a teoria do lixo bonito, do junk DNA, do DNA lixo. Não, tem um DNA enorme que não serve para nada, foi acumulando, acumulando, você sabe melhor que eu que não é bem assim. Esse DNA lixo já caiu por terra muito tempo, que tem função, sim. Eu costumo dizer que a hipótese do DNA lixo foi para o lixo, da história da ciência, porque depois se percebeu que realmente havia ali funções vitais, inclusive. É a arrogância humana de não entender as coisas e já ir classificando. Exatamente. Então, não sabe explicar, tem que cair no mantra e falar, não, deve ter acontecido, eu não posso abrir mão dessa ideia, essa ideia está pronta, eu tenho que ir sair pelo mundo confirmando que eu já sei. Se eu não me engano, sei lá, um século ou dois aí, não, menos tempo que isso, mas havia aí pelo menos uma lista de 200 órgãos vestigiais, que foi sendo eliminado logo do tempo. Você tinha aí o apêndice, secal, você tinha aí aquelas glândulasinhas que acabam sendo extraídas, tireoides, Sei. Acho que é isso, não? Enfim, tinha uma série de órgãos e partes aí do corpo humano que eram tidas como vestigiais, restos de uma evolução, suposta evolução. E hoje se sabe que a imensa maioria delas tem função e algumas são realmente muito importantes. Então é isso. Exatamente. Parece que a história do Raul do Pavão tem o mesmo padrão de pensamento. Mesma coisa. E aí o que acontece? Eu falei tireótico, são as amígdalas, né? Ah, amígdalas, isso. As amígdalas. Então, o que acontece, Michelson? Eu acho que em 2017, 18, não lembro agora a data exata, teve um ornitólogo, um professor da Universidade de Yale, chamado Richard Prum, Richard Prum. Ele escreveu um livro que está se tornando quase que um mini best-seller, digamos assim, que é a evolução, não tem em português ainda, altamente eu sei, que é a evolução da beleza, como que a teoria do Darwin lá, da escolha das fêmeas para os machos, dos machos para as fêmeas, moldou a beleza e o mundo, inclusive nós mesmos. Uma coisa assim, traduzindo o título do livro dele. ele vai retomar esse argumento do Darwin e ele vai fazer um negócio que é bastante ousado e eu, talvez, seja a única pessoa que esteja percebendo isso nesse momento e, de certa maneira, atacando esse raciocínio que eu acho bastante faltoso no sentido de evidências e da própria lógica. Então, ele diz que redescobriu o papel da seleção sexual na evolução da beleza. E aí, digamos assim, em poucas palavras, ele apela para o seguinte, ele fala assim, não, eu sou, sim, da corrente minoritária porque a maioria dos biólogos evolucionistas está mais do lado do que Darwin propôs, que seria, não, a beleza indica fitness, a beleza indica saúde. Ela é uma bandeirinha para a fêmea dizer, venha, eu sou um macho legal, vou cuidar dos seus filhos, eu sou mais forte, vou passar genes melhores. Ele fala que não, que, de fato, com a experiência de campo, com muitas aves no mundo inteiro, no laboratório, etc., ele fala que não, que as aves, as fêmeas, não estão selecionando machos de acordo com o fitness, e sim, como Darwin falou, estão escolhendo a beleza pela beleza. E aí, o que ele vai além, na verdade, eu acho que o grande diferencial do que Darwin falou, é que ele fala assim, não, e a explicação é muito simples, é porque as fêmeas das aves, elas apreciam a beleza como seres humanos. Elas têm uma satisfação, uma capacidade de perceber, de diferenciação estética, um certo deslumbre com a beleza do macho, e aí elas vão atrás do macho mais bonito, porque elas têm a apreciação estética, a apreciação subjetiva estética da beleza. Então, ao ele falar isso, eu acho que ele caiu numa armadilha terrível, né? Porque tem uma série disso. Consegue quase entrar na mente das aves, né? Uma coisa impressionante. Ainda tem isso, exatamente. Ou seja, ele entrou na mente das aves, para saber como é que elas pensam. Se é que elas pensam sobre isso, provavelmente não. Então, tem muitas coisas que ele assume, como essa afirmação, que não fazem o menor sentido e que podem ser muito, relativamente, facilmente, desbancadas, né? Ele já parte primeiro dessa ideia de que as aves selecionam os mais bonitos, então já significa dizer que o padrão de beleza da ave é igual o nosso, né? Aí já cria um problema gigantesco, uma pergunta dificílima de responder. Mas como que você pode dizer, então, que a ave está escolhendo o mais bonito? E dizer que é uma escolha da ave que não tem nada a ver com o ser humano? Não, tem tudo a ver com o ser humano. Porque é você, ser humano, que está identificando que o padrão de escolha da ave é igual o seu. Eu te pergunto, como é que você me explica essa coincidência? Vai apelar com a evolução? Não faz o menor sentido. Por que o ser humano teria o mesmo padrão estético de uma ave, ao ponto de falar que de fato ela está escolhendo o mais bonito? Porque eu acho que é o mais bonito. Eu também estou afirmando que a ave está escolhendo o mais bonito. Não é a ave que está me dizendo. Sou eu que estou olhando e falando assim, ela está escolhendo o mais bonito. E aí com essa história toda do pavão, que começou essa crítica, esse problema, a gente começa a perceber que no final das contas a ave nem isso ela está fazendo. Ela não está necessariamente buscando a beleza porque ela não vê. A gente não tem conhecimento suficiente para saber quais aves, quais animais estão de fato vendo aquele padrão ali de cores e tal. e muito menos a gente pode supor que essas aves estão a partir dali gerando um sentimento, um desejo de apreciação da beleza. Então é um salto enorme que ele faz ao fazer isso. E ele fala isso, que simplesmente a beleza aparece ali e fica se mantendo porque as aves estão quase como nós. Então o que ele está fazendo no final das contas? Ele está antropomorfizando os animais, o comportamento dos animais e está dando pano para a manga para a gente dizer até que de repente ele está aí adotando essas visões de mundo animistas que atribuem agência, do inglês, agência, que atribuem autoconsciência, consciência, linguagem simbólica para um animal ser capaz de fazer essa distinção, para um ser ser capaz de fazer esse tipo de distinção, uma série de coisas, uma série de pré-requisitos tem que estar ali presente. o animal tem que ter capacidade de escolha, tem que ter livre-arbítrio. Se o animal fosse capaz de realmente escolher e ir atrás da beleza, por que ele não gosta de um quadro de arte? Por que ele não olha para um pardal, não olha para a galinha e fala que estou apaixonado pela galinha? Então são coisas que passam despercebidas, mas quando a gente vai cavucando mais profundamente a gente vai percebendo que elas não se sustentam. E aí a importância de a gente fazer essa comparação com o que é a natureza humana, com o que a gente sabe sobre os seres humanos, é sobre nós mesmos. A gente percebe que a beleza tem sentido, significado, traz significado para a vida. Então será que as aves, além de tudo, buscam significado para a vida através da beleza? Ou simplesmente o fato de elas estarem... De repente é isso mesmo, elas estão indo buscar os mais bonitos que coincidentemente são os bonitos para nós. Mas o que está movendo essas aves a fazer isso? Se essas aves não têm a capacidade de escolha, a pergunta subsequente que sinceramente é. De onde vem? Provavelmente é um comportamento inato, um comportamento instintivo. De onde vem? Aí a pergunta é, comportamento pode ser entendido como um certo tipo de informação, expressão de informação. Informação essa que pode estar codificada em algum lugar. É na alma do animal? É no sopro de vida que ele tem? Está lá no DNA do animal? A gente não faz a menor ideia. mas a única coisa que a gente pode afirmar é que isso está no pacote, já nasce assim. Ninguém ensinou a cobra que ela tem que picar. Quer dizer, alguém ensinou, a gente sabe quem ensinou o que ela tem que fazer e o que ela tem que comer. Ela não tem a mãe, ela não vai para a escola. Aprenda isso, faça aquilo. E a mesma coisa, esse padrão de escolha. A pergunta subsequente é essa. Onde está estocada essa informação? Por que ela existe? Por que as aves, aparentemente, como eu falei inicialmente, tem um padrão de percepção subjetiva da beleza igual ao nosso? Mas o que é isso? E para piorar, elas não veem a beleza. Então, essas perguntas não são pequenas. E aí é importante a gente lembrar que o próprio Darwin, apesar dos seus vacilos, dos seus erros, das suas teimosias por várias questões, ele mesmo apontou isso. E outras pessoas já usaram isso contra a visão daveniana, que é fundamental. Ele teve um certo problema dose de um surto de honestidade intelectual, digamos assim, a gente fala assim, se algum dia alguém perceber que um organismo ou parte desse organismo tiver uma função que não seja para si mesmo, mas exclusivamente para outro organismo, isso por si só já bota a maior parte da minha teoria por buraco abaixo. Derrota a minha teoria. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é essa. Será que o fato das aves e de outros animais serem maravilhosamente belos, uma perfeição irretocável, uma beleza excessiva, absolutamente desnecessária, porque a natureza poderia funcionar sem beleza alguma. É um desperdício quase de energia. É quase que um desperdício para o ser que tem ou não tem explicação. Para que tem um negócio altamente belo escondido lá num peixe no Recife de Coral? Por que que... Ah, não, mas é porque a fêmea gosta do mais colorido. Essa explicação não convence ninguém. Isso convence muita gente, infelizmente. Mas eu te pergunto, não poderia ser marronzinho e funcionar? Podia. Eu dou sempre o exemplo do casalzinho de Pardal. É feio? Não, é bonito, lindo. Só que comparado com outras aves, é piada, piadinha. Então, isso é outra questão que precisa ser contemplada. E a gente pode ficar falando aqui muito tempo. Como é que você dá conta, por exemplo, da existência de animais feios? O que dizer de animais feios? O que nós consideramos feios? Ah, então a fêmea tem mau gosto. A fêmea do morcego tem mau gosto. E das aves, tem um excelente gosto. Estudeu na escola de Paris, parisiense, e os morcegos têm mau gosto. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que, no final das contas, a coisa está caminhando para a gente ver que os críticos de Darwin a respeito dessa teoria que ele meio que tentou empurrar a água abaixo, estavam de uma certa maneira corretos. A coisa não pode, algo que tem intencionalidade, que produz, que gera sentimentos, que necessita de uma ação proposital para aquilo que aconteça. Como eu falei, não existe nenhum produto, nada na experiência humana que a gente tenha visto, observado, que tenha produzido beleza sem que houvesse a intencionalidade de produzir beleza. A beleza não surge sem querer. Ela sempre surge com a intenção de produzir a beleza. para mostrar, para espalhar ou para você perceber aquela beleza. Então, deixa eu só mostrar aqui uma foto interessante para a gente falar isso um pouco mais de... Porque o pessoal deve estar de repente pensando assim, peraí, mas está muito vago esse negócio. Está muito conceitual. Deixa eu de novo botar aqui o slide. Eu vou andar aqui para frente com as fotos para a gente ver. Aqui, se você nunca viu pessoalmente, você vai entrar na internet e vai ver, olha só. o caso das flores, por exemplo, é fantástico. Eu acho que piora a situação dessa teoria da seleção natural. Por quê? Porque quando você fala de seleção natural, desculpa, de seleção sexual da fêmea escolhendo o macho mais bonito, a gente está vendo que ela não faz sentido. Imagina no caso de uma flor que precisa de um polinizador de outra espécie. Ou seja, a flor está ficando bonita para outra espécie. Como assim? Como é que é isso? Então, você está querendo dizer que a abelha vai selecionar a flor mais bonita. Ela vai polinizar, vai fazer a reprodução daquela planta, preferindo ser entre as mais bonitas. De novo, você está caindo na mesma esparrela. Então, a abelha tem o mesmo padrão de beleza do humano, ela vai no mais bonito porque ela tem um padrão estético de beleza, porque ela gosta da beleza. E aí, ela só vai reproduzir com o que ela achar mais bonito. Não faz o mesmo sentido. E para que essa maravilha toda, gente? Gente, olha essas flores. Olha isso. nem o maior arquiteto, designer que for, consegue conceber uma flor dessa, muito menos produzi-la numa impressora 3D. Borboletas, é sempre bom lembrar do caso das borboletas, centenas de espécies de borboletas. Também é sempre legal de lembrar que as borboletas são outro mistério na criação, fascinante. Como é que você acha que isso aqui surgiu por acaso? Ou por seleção natural? Ou por seleção sexual? Olha a perfeição disso, os padrões, a coloração. Aí, quando você vai descobrir que também dá a vergonha na ideia, e muitos biólogos, inclusive hoje, não sabem, essa cor não é pigmentar, é cor estrutural. Chama-se eridescência. É a posição de microescamas que refletem a luz do sol e geram um brilho físico. É como se fosse aqueles, sabe aquelas coisas que faziam antigamente nos estádios de futebol, cada um com um painelzinho, aí fazia assim, ia mudando o reflexo, mudando a cor. É isso. São microescamas superimpostas em posições específicas para gerar esse padrão. Como pode isso ser fruto? Outro detalhe também que me chama a atenção nesse tipo de animal, de inseto, em outros também, que é a simetria bilateral. Exatamente. Impressionante, o padrão espelhado. Impressionante. Não vamos nem falar dos casos de nemetismo e camuflagem. Isso é brincadeira. A mosca com uma aranha desenhada, com uma tatuagem de aranha nasa. Ou uma mariposa com um rostinho lá de coruja. Uma coisa fantástica. Uma lagarta que a cara dela é uma cobra. Então. Sendo que a traseira. Tudo mera coincidência, tudo seleção natural. Bom, então você quer acreditar em doente, meu querido. Você acredita, fica à vontade. Olha aqui os sapinhos. para quê? Desculpa, eu estou adorando a gente falando o que é isso porque eu fico chocado, Michel. Olha isso aqui, Michel. É um absurdo mesmo. Olha isso, olha esse sapo. Para quê, né? Negravei. Para quê? Tanta beleza. Como que alguém conseguiu fazer isso? Deus, né? Deus botou a mão aqui e pintou, né? Pintou, criou o sapo assim, pronto. Para quê? Para quê? Para o próprio sapo? É mesmo, tem certeza que o próprio sapo? De novo, então você acredita em doente, vai na fé. Olha aí o caso do nosso querido pavão. A fêmea torna para a cara dele, só que ela ignora, tá? A fêmea sabe, fizeram vários experimentos com vários pavões, botando tipo umas fitas adesivas tampando aqui. Tampa tudo, tampa só um anelzinho, tampa outro. E a fêmea ficar aqui numa situação de pegar bem o flagrante, né? Então leva a gente a crer que o pavão está fazendo isso para a tralha fêmea, mas não é. Em parte, isso serve para a tralha fêmea, mas não explica tudo. De perto, a gente sabe isso aqui. Então eu já comentei, e é bom relembrar, esse caso do pavão, que o Darwin falava, né? Então uma característica bonita, no passado, hoje não tem mais utilidade. É o que eu falei para vocês que eu chamo isso de lixo bonito. E os darwinistas contemporâneos se baseiam nesse tipo de argumento e vão até um pouco além. Falam, não, de repente é porque no desenvolvimento da pena, ou sei lá da onde, do que é parte do corpo, como um produto secundário, sem querer, surgiu uma coisa bonita. Ou de repente, no caso das penas do pavão, tudo bem, ela não vê dois desses anéis aqui, vê só um, mas de repente, quem sabe, os outros anéis ajudam ela a ver o outro. Pelo amor de Deus, Michel, é forçar muita barra. É muita ferro. É um ponto e um outro, é muita historinha, não dá para engolir isso. Muita historinha. E aí, como eu falei, estou só retomando aqui, desculpa, estou meio repetitivo, porque o professor é assim mesmo, repete para caramba. Ainda mais, quanto mais velho você vai ficando. A repetição é didática, então está tudo certo. É. Então aqui, o Richard Prune, que agora falando com o nome dele, você pode fixar melhor, ele fala desse negócio, não, o negócio é a beleza inútil, o Darwin acreditava na beleza útil. Se o pavão ou a ave é bonita, é porque aquilo indica fitness. O Richard Prune vai falar, não, no caso das aves, não. A beleza evolui independente do fitness, independente da adaptabilidade, da utilidade. Por quê? Recapitulando, porque simplesmente as fêmeas escolhem o mais bonito que elas gostam da beleza. Ora, tenha paciência, senhor Prune. Eu já falei de algumas objeções filosóficas antropológicas, para que isso seja verdade, a gente tem que assumir uma série de coisas. Na verdade, as aves não fazem isso por escolha, fazem por instinto, que é o primeiro tópico aqui. A gente precisa assumir que as preferências estéticas subjetivas são fruto de livre-arbítrio, autonomia, autoconsciência, linguagem simbólica. É preciso artificialmente o antropomorfismo das aves. É preciso assumir que seres humanos têm as mesmas preferências. E é impossível testar empiricamente o que está acontecendo na cabeça de uma ave. Entrar na cabeça dele e falar que ela pensa isso por causa disso. E aí eu vou para outras objeções, muito rapidamente, para a gente voltar para mostrar a fotografia dos pátricos que eu falei que são também, que dão uma bufetada nessa teoria. Então, outras objeções paleontológicas e biográficas. Então, se a teoria do Prune estiver correta, a gente precisa encontrar, por exemplo, no registro fóssil, seres vivos ficando cada vez mais belos. Você pega lá uma estratigrafia fossilífera e vai falar assim, olha, lá no fundo tem que estar o pessoal feio. Os ancestrais, os supostos ancestrais aqui, sei lá quem estava antes, tem que ser feio. Começou com a carinha do morcego e foi ficando bonito. Isso não existe. Ninguém nunca viu isso. A distribuição geográfica também dos animais atuais, dos organismos atuais, deveria seguir um padrão. Centros de radiação, de beleza. Não, um centro onde tinha um animalzinho mais feio e aí a espécie foi se espalhando, avançando para outros ambientes e a beleza foi surgindo, ficando cada vez mais bela na medida que foi se afastando do centro de origem da espécie. Não existe padrão absolutamente nenhum a respeito de nenhuma dessas duas coisas. E aí, se eu usar objeções biológicas, eu acho que vale a pena aqui mostrar duas fotos interessantíssimas que, obviamente, o senhor Prune não trouxe no livro dele, uma das maiores entendedoras da espécie de desenhada do mundo. Eu cavoquei o máximo que eu pude para achar os argumentos, as fotografias lá, o livro dele. E ele só traz aquilo que confirma o que ele já acredita. E aí, quando eu fui fazer o trabalhinho por fora, esse insight, essa visão de peraí, 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 tem alguma coisa errada, eu descobri, já tinha, já sabia e vinha confirmar, que tem uma série de animais, aves, inclusive, que quebram por completo a explicação darwinista ou do Prune sobre a teoria da seleção sexual como sendo o motor que gera a beleza. que propaga a beleza, que faz a beleza evoluir. Como assim, Rodrigo? Ué, qual é o padrão? Fêmeas escolhem machos bonitos. E eles vão ficando cada vez mais bonitos, isso cria diferenciação sexual entre macho e fêmea, de morfismo sexual, e os machos ficando cada vez mais bonitos que a gente vai ver. Aí você vai e se depara com uma situação dessa aqui. Um casal que não parece estar muito de acordo nesse momento. Você não sabe exatamente aqui quem é o macho e a fêmea. Eu pergunto até inclusive como é que eles sabem quem é o macho e a fêmea, porque eles são absolutamente idênticos com o outro. Para diferenciar quem é macho e quem é fêmea, que é só fazer um exame de DNA. Aí você fala, peraí, então o que tem a ver com isso? Olha o que você falou, tem tudo a ver. Porque se é a fêmea que está escolhendo o macho, você está pressupondo que ela é uma narcisa, que ela tem consciência da sua autoimagem, que ela é um ser, que ela é de um certo jeito, ela tem um espelho, ela não tem espelho em casa, não tem espelho na floresta, mas ela vai lá no lago, porque como é que ela se vê? Ela vai lá no lago, se olha, se observa assim, e fala, olha, eu sou linda, maravilhosa, e quero um macho igualzinho a mim. Então eu só vou reproduzir com machos iguais a mim. É isso. A única explicação plausível para que isso tenha acontecido. Ou seja, essa não é uma explicação plausível, é uma explicação logicamente absurda. Então, isso aqui, se a gente for usar apenas um critério popeliano de Karl Popper, filósofo da ciência, isso aqui já refutaria os pilares dessa teoria da seleção sexual, que é um exemplo que refuta as principais premissas desse modelo do Prun. Aqui também não é exatamente a mesma coisa, não são duas aves idênticas, mas é um passarinho lindo, maravilhoso, que ocorre na Mata Atlântica do Sudeste, brasileiro, que chamam de Maria Leque, deveria ser João Leque e Maria Leque, não Maria Leque. Esse passarinho é lindo, maravilhoso, ele tem esse penachinho na cabeça, ele fica o tempo inteiro com o penachinho para fora. Por algum motivo, qualquer, em alguma situação, ele levanta o penacho. Os biólogos que estão estudando esse passarinho, que são poucos, também não sabem explicar por que ele tem esse penacho. Ah, não, porque de repente com esse penacho ele finge que é uma flor, vem um inseto, ele morde. Bem, nunca ninguém comprovou nada disso, mas cai na mesma coisa de antes. Apesar de haver uma pequena diferenciação morfológica, não são exatamente iguais, fêmea amarelinha, o macho tem esse penacho vermelhinho, são lindos, absurdamente lindos, e eu te pergunto para que esse penacho? se os dois são iguais. Se o macho que é selecionado pela fêmea, quem tinha que ter só o penacho era o macho. Ah, não, mas vai que nesse caso aí é o contrário. É o macho que escolhe a fêmea. Deu no mesmo. Só teria que ter penacho em uma. Ah, não, mas é porque os dois, tanto faz, os dois se escolhem, caímos no mesmo problema. De novo, a gente está achando que eles são narcisos. Como eu tinha falado antes, a natureza poderia funcionar lindamente, lindamente, se fosse tudo marrozinho. A exuberância é um exagero, a beleza é um exagero. É absolutamente desnecessário. Tudo poderia ser marrom e funcionar. Então, por que existe beleza? O macaquinho assustado. Por que existe beleza? Se nós não temos absolutamente nada a ver com a vida reprodutiva, com a seleção, com a suposta evolução de outras espécies. Lembrando o que o Darwin falou. Ele falou que se algum dia alguém demonstrasse que um pedaço, um pedaço, uma parte de um organismo ou um animal inteiro existisse apenas para benefício de outra espécie, sua teoria da evolução deveria ser descartada. Eu estou tentando aqui ajudar a descartá-la. Claro que tem partes corretas. Ninguém está dizendo que não existe seleção natural, ninguém está dizendo que não existe microevolução, não é isso? É a história que todo mundo que acompanha essa discussão sabe. O que a gente está falando é que macaco é macaco, gato é gato, e que não existe nenhuma explicação materialista plausível para o surgimento da beleza, que ela indica a propósito, e não existe evidência alguma biológica, paleontológica, não existe mecanismo que possa explicar isso aí. Então, eu vou só fazer uma conclusão que não é uma conclusão porque a conversa continua. O problema da beleza é muito desafiador, talvez quanto a origem da informação biológica e da origem da vida. todas essas argumentações sobre a origem da informação da beleza até o momento favorecem o design inteligente e até mesmo o criacionismo. Então, precisamos pensar seriamente sobre isso.